O povo todo aqui unido e o único propósito, cuidar melhor de Conceição do Jacuípe. Há quatro anos atrás, quando a gente estava saindo da prefeitura, eu tinha dito a minha mãe, olha, esqueça a política, saia da política. Se quiser, até ir embora de Conceição do Jacuípe, eu toco e a gente recomeça a vida da gente em outro lugar. E ela virou para mim e me disse, não vou mudar de Conceição do Jacuípe, eu vou ficar aqui, eu não vou desistir do povo de Conceição do Jacuípe. E a senhora acertou, porque o povo também não desistiu da senhora. A gente não pode deixar se enganar com o homem aleitoreira, porque três anos de vez não fizeram nada e agora está querendo tapar buraco para enganar o povo. e não fez nada durante três anos e meio. Imaginem, vocês acham que vai ter compromisso se não tem uma reeleição? Não vai ter compromisso nenhum. Então não vamos nos deixar mais enganar com falsas promessas. Promessas essas que nunca foram cumpridas. Nossa cidade está numa maior vergonha e o povo de Conceição do Jacuípe não merece isso. O povo de Conceição do Jacuípe merece ser bem cuidado, merece ser tudo de bom que uma administração pública pode proporcionar, e quem sabe fazer isso muito bem, é Tânia. Eu nunca vi uma determinação tão grande. Estão falando sobre determinação, mas determinação igual a minha mãe ninguém tem não. Porque foram quatro anos fora da Prefeitura, mas quatro anos tendo tudo o que o povo estava precisando para depois ter que colocar em prática. E eu não tenho dúvida que a senhora vai colocar todas as suas ideias, todos os seus sonhos que a senhora vim pra esse povo, que são os maiores, vai falar pra em prática, porque nós vamos, todo mundo aí, um segura a mão do outro, segura a mão do outro, todo mundo, porque nós vamos caminhando de mãos dadas no dia 1º do Jacuípe. Nós vamos caminhando de mãos dadas, porque essa vitória é do povo. O povo aqui está precisando, e vocês vão o Jacuípe melhor. Gente, vamos continuar, hein? Tô com manhinha. É pouco, senhora. Tô com manhinha. Eu quero dizer a prova, e a prova tá aí em concessão de Jacuípe. E conhece ela de perto, sabe o coração generoso que essa mulher tem, sabe da capacidade de administração, como o Marival do Mesmo falou, que ela sempre teve. Então, indiscutivelmente, Tânia Engaustida foi a melhor prefeita. Então, é com ela que nós vamos, e é com ela que nós vamos ter essa vitória. Vamos seguir juntos, não vamos escurecer, não vamos nos entristecer, mesmo a gente lutando contra a máquina pública, a gente não vai fazer isso. Por mais difícil que seja a caminhada, a gente está com o povo. Aqui eu estou sentindo o cheiro do povo. Tem gente aqui que sempre acompanhou a gente, que às vezes a gente nem sabe o nome, mas o nome disso é estar junto com o povo. E é assim que a gente quer. A gente não precisa de muita gente que vem aqui para poder estar enganando ninguém, não. Todo mundo que está aqui, para ação verdadeira, porque é isso que o povo está precisando. É de gente verdadeira. Então vamos seguir juntos, não tem medo de nada, porque com certeza a vitória vai ser nossa.